Olha aí, como falou o Zé Grandão ainda há pouco, o estádio Moreirão vai entrar agora numa reforma. Aliás, uma ampla reforma, vai ser tudo modificado. Talvez essas sejam as últimas imagens que mostram a situação hoje do estádio Moreirão. Quem vai entrar e quem vai ganhar com tudo isso, com certeza, é a grande comunidade esportiva aqui do bairro. Enquanto isso, o Zé Grandão vai ficando a cada vez mais forte dentro do departamento porque o homem vem batalhando muito na sustentação, na movimentação do melhor para essa parte esportiva que é aqui do bairro de Santo Antônio. Por isso, a gente vai torcer para que tudo dê certo e a gente vai acompanhar sempre esse movimento, como vai ser essa reforma aqui do estádio Moreirão. Hoje vocês observam aí que está tudo no solo, apenas na areia, está parecendo mais um campo de areia. Mas, como o Zé Grandão falou, vai ser reformado aí, recebeu essa premiação, vamos dizer isso, de que pode ser feito e que dentro em breve o estádio Moreirão terá uma nova imagem, uma nova roupagem. E, como eu disse, os esportistas, os desportistas, todo esse pessoal que envolvimento do esporte do amador aqui do bairro de Santo Antônio é que vai ganhar com toda essa festa, ok? A gente vai acompanhar.